Plague do Rio de Janeiro, lancha o crime do mundo Puta essa é minha vida, pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara toque A bruta de cem eu ritmei na minha loja Ai calica, ai calica, você vai entrar na bala Faz dia eu sou procurado, foto com emoji na cara A onda não tá batendo, vou dropar mais sete balas Um quilo só de skunk, inimigos na minha blanca Puta, sabe eu sou relíquio, na camisão rinocerói Eu acredito no que eu tô vendo, eles querem tentacolor Esses cara não ama a vida, eu quero Luxo, crime e droga, puta essa é minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara toque A bruta de cem eu ritmei na minha loja Luxo, crime e droga, puta essa é minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara toque Abra a barba de cem eu ritmei na minha loja Colombianas fazem fila na minha porta Eu busquei gramas de manhã Tarde eu tenho quilos na sacora Cê sabe não brinco com essas drogas Essa merda vem de fora Cientas dizem bora, bora Eu avisei que eu ia tá debochando Só brincando, destravei essas cinco placas do mano Nunca mais eu fiquei triste Tô sorrindo e traficando Ruta das melhores Jogo num fóssil Trem bala da norte Aplicando nas patricinhas É ele mesmo e você sabe sua vadia Aquele jovem que tá cor nas suas amigas Móias, móias me ligando Querem o que tem na sacola Eu tô na esquina da minha área É o comércio vai e vão Essa arvadia me ligando Elas falando bora, bora Com o linfetinho eu sou famoso Desde a saio da escola Passa a placa pro comédia Nota esquerda Vendendo droga de rio Ele vai botando na nariz Eu vou apertar a extração Se eu tô com os mano pra vadia Chegaram foi da Calipra Esses potinhos de arba fena Já deu minha hora Agora eu vou lá pro baile Debochar com a minha chop E se os pop invadir Eu vou da fuga de XJ Cabelo disfarçadinho É o criminoso que elas gostam Eu quero luxo, crime, droga Puta essa é minha vida Pega a carga, empacota Abra a bar de galo te deixar de cara torre A bruta de cem eu ritmei na minha loja Ai Calica, as Calica Você vai entrar na bala Faz dia eu sou procurado Foto queimogi na cara A onda não tá batendo Vou dropar mais sete bala Um quilo só de skunk Inimigos na minha boca